A situação do técnico do São Paulo... Balança? Balança. Balança, ainda de leve, bem de levezinho. Bem de levezinho. Ainda um sopro. Pode ir, logicamente, dependendo dos resultados, se os resultados não melhorarem. Se a produção, o desempenho do time não melhorar, aí o balanço vai aumentar ainda nessa temporada. Olha lá, será que o São Paulo do Zul meu dia está perdendo o fôlego? Olha lá, últimos 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento aí inferior a 50%, 47,2%. Nos outros 14 jogos, nos 14 jogos anteriores, olha como é que a coisa estava melhor. Foram ali 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aproveitamento de quase 65%, 64,3%. Nesse recorte mais recente, o time faz 1 gol por jogo. 12 gols em 12 jogos. Antes, foram 21 em 14, 1,5. 21 em 14? Isso mesmo dá 1,5? Dá 1,5? Marlos, você que é bom em matemática? Gols sofridos. São Paulo tomou mais do que 1 por jogo nesses últimos 12. 14, 1,17 por partida de média. Nos outros, só levava 1 golzinho por partida. Média da ESPN Bola de Prata pro Luiz Zubeldia. Prêmio ESPN Bola de Prata aposta ganha. A média dele caiu, até caiu pouco. O pessoal aqui foi dadivoso com o treinador argentino. De 6,29 para 6,17. Fato é que o São Paulo caiu fora dos dois torneios, onde realmente se acreditava ser possível, não fácil, mas ser possível uma conquista. A exemplo do que aconteceu ano passado com o São Paulo do Dorival na Copa do Brasil. O torneio torna as coisas mais aleatórias. O campeonato de pontos corridos, todo mundo sabia, acho que desde antes da primeira rodada, que seria muito difícil do São Paulo brigar lá em cima. Eu diria até que está em posições acima do que eu imaginava, do que eu esperava. O São Paulo brigando por G4 era um sonho de uma noite de verão antes de começar o campeonato. Agora, a eliminação, as eliminações... Mais ou menos. Torneio. De brasileiro ninguém falava em ser campeão. Não, da Libertadores. Não, da Libertadores. Então, mas porque o torneio é mais aleatório. Sim, ainda. E o São Paulo teve próximo na semifinal, teria um pênalti da semifinal. Só que o futebol é isso, se a bola... Agora, aqueles números não são do Campeonato Brasileiro somente. Geral. É. Números gerais. Eu vi pelos números ali que, número de partidas, não bate nem quase... Já fez 29 só no brasileiro, né? Ali tinha 14 mais 12. Começou o Campeonato com o Jardim, né? Nas primeiras duas rodadas o Jardim, acho que na terceira o Milton Cruz e aí, a partir daí, no Brasileiro assume o Zubeldia. Não, ali é só Brasileiro, não entra... Não, não, ali tá geral. E um detalhe, uma coisa importante da gente dizer, você acabou de dizer que o São Paulo... Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Copa Libertadores. Que o São Paulo aspirava o título da Copa Libertadores. Com o Zubeldia, o São Paulo não perdeu nenhum jogo na Libertadores. E foi, não sei se é ainda, mas antes do mata-mata contra o Botafogo, era a defesa menos vazada da competição. Com o Zubeldia, ele havia sofrido somente um gol. Eu acho que um dos motivos que levaram a direção a querê-lo era exatamente a expertise que ele tinha na América do Sul toda. E o atual campeão da Sul-Americana com a RDU. Exatamente. E ganhou o São Paulo, inclusive, no ano passado. Exatamente. E depois ganhou do Fortaleza, lá no Suprem do Tal, mas ganhou. Mas rodado, técnico no Equador, não sei mais aonde. Então, o ambiente, vai jogar na Argentina, não sente o ambiente, que já esteve lá, treinou. Então, assim, isso também, esse perfil dele, eu acho que fez com que a diretoria se animasse. Agora só passa um, né? Então, assim, ah, então vou mandar o Zubeldia embora porque não passou pelo Botafogo. Tá bom. Então, se passasse, manda o Arthur lá. Ah, calma, eu acho que calma, eu acho que dá para o Zubeldia ficar. Agora estou com você, como todo técnico no Brasil, vai depender no final do ano. Não pegar, não beliscar uma Libertadores, no mínimo, para o ano que vem. Um abraço, um abraço. É, aí vão trocar. Eu queria fazer uma colocação, ampliar um pouco essa situação e gostaria que o Zinho até me ajudasse. O Zubeldia é o único culpado? Lógico que não. O Lucas está jogando bem? Não, vamos pegar só o jogo do Botafogo, Pascal, desculpa ele interromper. Só o jogo do Botafogo. Os dois jogos do Botafogo. Falhas individuais. Não, vamos falar só do segundo. Só o jogo decisivo. No primeiro, no gol do Botafogo, houve falhas de Luiz Gustavo e possivelmente Rafael. O Lucas perde um pênalti na última bola do primeiro tempo. O Caleri perde um gol embaixo do gol no início do segundo tempo. O Caleri desperdiça um pênalti, embora tenha feito o gol que levou a decisão para os pênaltis, é bom que se diga. E o Nestor desperdiça a última cobrança, a que praticamente assegura a classificação do Botafogo. Você está dizendo... Não dá para dizer que a culpa é só do treinador, né? Claro, mas o que fica é o abatimento... A imagem que eu fiquei do Zubel Dia, não da entrevista de pós-jogo, mas a entrevista um jogo depois. Dois jogos depois. Dois jogos depois? Foi depois do Cuiabá. Depois do Cuiabá. É um negócio... Que passou-se a semana inteira falando do assunto fritura, que de fato aconteceu. E não é jornalista que frita, tá, gente? É o Cartola, a gente sabe muito bem, que dá aquela notinha diária para o jornalista. Como chama na linguagem do jornalismo, dá a letra. Sim. Não a letrinha. Todo dia tinha uma história. Todo dia tem uma letrinha diferente. Ele não treinou o pênalti direito, a preparação para os dois matamatas contra o Atlético e o Botafogo, embora o São Paulo seja inferior aos dois times. O time do Atlético é melhor que o São Paulo e o time do Botafogo é melhor que o São Paulo. Falou-se que a preparação não foi a ideal, que há uma dificuldade ali de treinamento no dia a dia, que há uma dificuldade de gestão no dia a dia. Mas eu acho isso uma covardia desse diretor. O cagueta é covarde. É uma covardia. Porque se... Não, covarde demais. Um aproveitador de uma situação. Porque o Mauro Naves acabou de falar. O São Paulo saiu para o melhor time do Brasil no momento com dois empates e com todas essas chances que você falou. A culpa é do treinamento do treinador? O Caleri perdeu o gol que perdeu. A culpa é do treinador só? Ah, peraí, eu acho que é uma covardia o cara soltar a letra para o jornalista com a desclassificação. Se ganha, ele ia ficar quietinho, né? Ele ia deitar nos louros e aí ia estar aí. Ah, o São Paulo é o melhor. Sabe? Eu acho isso uma injustiça. O cara não perdeu sozinho. O cara não perdeu sozinho. E ele estava fazendo um trabalho bom. Então, a prioridade do São Paulo sempre foi as Copas. E uma coisa que eu sempre critiquei, porque eu acho o time do São Paulo bom. É um time bom, que bem organizadinho, focar no brasileiro, tinha chance de brigar. Agora, a prioridade da diretoria também. E o treinador abraçou, por isso esse abatimento. Aí é a minha crítica a ele. Acabou. Ele tem que ser o primeiro a levantar o ânimo desse grupo. E ele continua abatido. Acabou, se desclatificou. Agora, o cara se aproveitar disso e ficar mandando nota pra jornalista colocar pra fritar o cara, aí me mostra um amadorismo desse diretor. A gente não acompanha mais treino, então não tem muito aquele feeling de olhar, ver como é que é o relacionamento, o técnico. Eu falei com o jogador do São Paulo e o jogador me garantiu que não há nenhum problema de relacionamento do Zubeldia com o elenco. Jogador grande do São Paulo. Não com o elenco. Eu digo assim, será que ele dá bola pra diretoria? Isso também, a gente não sabe. Não me parece seu perfil. Não dá bola, né? Não dê muita conversa pra diretoria. E aí tem uns que ficam meio de dar um esforçido, milindrados, pô, querem dar palpite, o cara não dá abertura, querem escalar, não é isso, mas conversar, dá um palpite mesmo, né? Tem muita gente que quer dar um palpitezinho e tal. Tem mais de futebol do que o treinador. Sempre, sempre. E aí, às vezes, é perfil do cara não dá bola, não. Ele só reúne a comissão teca, só cumprimenta os caras. E estou falando isso porque a gente, quando ia, a gente percebia isso. Se o diretor estava lá, se o técnico encostava, não encostava, se passava batido, oi, boa tarde, oi. Tem outro detalhe, né? Eu não sei se isso acontece, mas se você está dizendo que tem gente dando letrinha aí pra imprensa... É certeza. É, então. É porque... É marotinho. Agora deram a segurada porque estava tão escancarado, ficou tão explícito, que pegou mal. E aí seguraram. Agora pararam. E esse cara que manda essa letra deve ter na manga já quem vai trazer se ele cair, né? Não, não tem. Esse que é o problema, eu posso falar. Não tem. Eu quero ver trazer alguém melhor do que o Gilberto. Não é quem manda. Não é quem manda. O problema é que é isso aí. Não, quem manda a letra. É, é. O problema é isso aí, não serve nem... Não, não. Eu estou falando que esse diretor que faz isso não é o que tem a caneta e que manda. Eu duvido que o presidente está mandando essa letra, que o município está mandando essa letra. Os caras que são importantes na direção do futebol mesmo. Esses caras, se o Zubel dia não escuta esses caras, aí ele está errado. Será que ele não para e não escuta o que o município fala, o que o presidente fala, o que o diretor de futebol mesmo, que está acima dele? Se ele não tem essa conduta de ouvir essas pessoas, aí ele está errado. Agora, cara, a gente sabe que no meio do clube tem muito... É... Os caras querem aparecer, que querem dar opinião numa coisa que não é a função dele dentro do clube. E aí o treinador não tem que dar atenção para esse cara mesmo, não. É sempre assim mesmo, é por aí. Aí depende muito de quem está ali, daquela foto aqui, lateral aqui. Do presidente, do Júlio. Depende muito do que o Júlio pensa. Mais do que palpitar, primeiro tem que dar condições para o time, condições para os jogadores. Por exemplo, pagar em dia. Por exemplo, dar uma boa estrutura de trabalho. Por exemplo, não fazer você perder mandos de campo, porque você está sediando o show. São Paulo, as últimas duas partidas, quer dizer, o jogo contra o Corinthians e o próximo jogo contra o Vasco, São Paulo não teve e não vai ter o Morumbi. É que o São Paulo tem esse poder, o Palmeiras não tem. O São Paulo tem o poder da administração, que o estádio... É ele que... Detalhe, se o São Paulo tivesse se classificado para a semifinal da Copa do Brasil, Copa do Brasil, não o Libertadores, que o São Paulo foi eliminado pelo Atlético, São Paulo não jogaria a sua partida da semifinal da Copa do Libertadores no Morumbi. Jogaria fora. Já estava alugado, né? Como o São Paulo não jogou aquela partida contra o... No Campeonato Paulista, foi jogar no Allianz, está lembrado disso? Sim. Então, exatamente, o ponto é... Fritura de... E quando começa assim, meu senhor, já caiu. Só falta anunciar a data. Quando começa com letra, quando começa com conversinha... Mas se o cara se classificar, se o São Paulo se classificar para a Invertadores, aí vão ter que engolir. Mas é um... A torcida gosta do cara... Ah, tem mais um detalhe. E aí o Zinho também sabe muito bem como é que a banda toca. A torcida foi com a cara do cara. Porque o Gus Oveldi é um personagem, né? Ali o jeito de se vestir, o tanto que ele gesticura na beira do campo, as boas entrevistas que ele dá. Agora é um pouco mais abatido, mas é um cara que dá boas entrevistas. E superar isso. Isso também. A torcida gostou do cara. E aí tem gente também que fica com o ego. E a gente sabe, e a gente sabe, você sabe, eu sei, Maurozinho, que a arquibancada tem um grande poder no São Paulo. Quando a arquibancada, quando grita ali aquela torcida que fica do lado direito aqui, quando aquela torcida começa a gritar, os caras começam a ouvir. E sabe como é que essa torcida se comportou quando o time foi eliminado pelo Botafogo? Bateu o palmo. Mas aí, aí assim, e aí Cozinho falou, e a cornetagem vem, a corneta vem daquele modelo acentuado. Houve um trecho dessa entrevista citada pelo Pascual, em que o Gus Oveldi estava um pouco mais borocochou, um pouco mais para baixo, falando sobre as chances do São Paulo exatamente de se classificar para a Copa Libertadores no ano que vem. Me parece que, por suposto, temos que melhorar, por suposto que temos que corregir coisas. Por suposto, de jogo a jogo temos que corregir e melhorar. Ou seja, não há muito misterio nisto. E nós queremos clasificar, por suposto, a Libertadores. Agora as críticas vêm porque ficamos fora no quarto de final. Quedaste fora do quarto de final, todas as críticas, se vêm nas a vista, fenômenos, não há nenhum problema. Não há nenhum problema, mas me parece que o equipo em Copa Libertadores fez um bom andar. E agora, no Brasileiro, estamos fazendo todo o esforço, mas não vai ser fácil. O Mauro estava perguntando aqui, essa entrevista foi depois de que jogo? Falei, do Cuiabá. Ele falou, pô, também se ele não tivesse a Bari. Tomou de dois o Cuiabá. Ele queria que ele tivesse como lá na entrevista. Perdeu bem perdido. Olha lá, os próximos cinco jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a única frente do São Paulo em 2024 ainda. O próximo jogo é contra o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, é mando do São Paulo. Só que, mais uma vez, o São Paulo não terá o Murumbis. Depois, Cristiúma fora, o Bahia fora. O Fabrício da Fiota está me dizendo, pô, os próximos cinco jogos do São Paulo são a baba. Tá bom, tá bom. Estou procurando a baba ainda aqui, viu, Fabrício? Depois recebe o Atlético Paranaense, que pode estar ultra desesperado. Aí, esse jogo já é no Murumbis, que terá o seu gramado trocado depois da série de seis shows do Bruno Mars. E fecha essa sequência com o Red Bull Bragantino, que também pode estar com a corda no pescoço em Bragança Paulista. Não sei onde é que você viu moleza, Fabrício. O São Paulo, hoje, é o quinto colocado, seguido de perto do Internacional. O São Paulo tem 47 pontos, o Inter tem 46, só que o Inter tem um jogo a menos. Esse jogo a menos é difícil, é contra o Flamengo, vai receber o Flamengo. E ainda tem ali no Encaos, o Bahia com 45, mesmo número de jogos. Tem confronto direto com o São Paulo. É, o confronto em Salvador, embora o Bahia também viva um momento irregular. E o Cruzeiro com 43 pontos. O Cruzeiro com 4 pontos atrás. O Cruzeiro também ainda sem vitórias com o técnico Fernando Diniz. Acabei de receber uma mensagem aqui do Eduardo, né? O D'Alef lá de Criciúma. Que ele falou assim, ah, o meu time aqui precisa de 3 vitórias. Eu estou falando isso que eu vi o Criciúma ali como o segundo adversário e depois o Vasco, né? Que é o primeiro jogo fora. E ele acabou de dizer assim, oh, faltam 3 vitórias para o Criciúma. Eles lá fazendo as contas, todo mundo faz. Bom, sendo que em casa, que é difícil de ser batido, o Criciúma recebe o São Paulo, o Vitória, o Corinthians e o Flamengo. Tem dois confrontos diretos para quem vai cair ou não. Está pensando muito, o Criciúma vai causar muita dificuldade. Mas muita dificuldade para a Corinthians que vai lá desesperado, precisando desses 3 pontos. O Vitória. O Vitória. E o São Paulo. Diga assim. Eu acho o problema aí para o São Paulo é o aproveitamento dele fora de casa. Porque dos 5 jogos, 3 são fora de casa. Dependente do adversário, o São Paulo tem e não vai bem fora de casa. Desde o ano passado, o São Paulo no ano passado só ganhou o primeiro jogo na penúltima rodada. Fora de casa. Esse é um problema. E agora, com o problema dos shows, ele também não joga no Morumbis, que é um grande aliado para o São Paulo brigar pela ponta do campeonato. Acho que agora não pela ponta, mas pela Libertadores. Eu acredito que o São Paulo tem condições, tem time, tem elenco, para brigar pela Libertadores. Pelo menos no G6, que eu acho que vai virar G7. A gente pensar que pode um brasileiro ganhar a Libertadores, quem está ali na frente pode ganhar uma Copa do Brasil. Pode até virar G8. Pode virar o número de vagas. Pode virar G8. Eu acho que o São Paulo tem condições. A Copa do Brasil. Precisa melhorar o seu aproveitamento fora de casa. Se o Botafogo ganhar a Libertadores, vai abrir uma vaga. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, vai abrir outra vaga. O campeão da Sul-Americana deve estar atrás mesmo, se for um brasileiro. Deixa eu só pensar aqui uma coisinha. Qual é a linha de corte para o Zubeldia? É o quarto lugar? Quinto, sexto, não interessa? Libertadores, mesmo que seja pré. Mesmo que seja pré? Então, o Zubeldia... É broca, porque são dois mata-matas. O Botafogo que o diga. A gente se esquece, o Botafogo que está na semifinal hoje, sofreu para passar pelo Red Bull Bragantino na pré-libertadores. Passou. Agora, vem cá, daqueles itens todos que você disse, que o São Paulo teria que dar, apoio nisso, reforço. Tirando o Morumbis com os shows, o resto está tudo em dia, não está? A estrutura é ótima, o salário é bom e está em dia, não é? Ou não? Então, está tudo certo, não é? Só tirando essa história do Morumbis, que aí é meio... Eu não entro muito na Seara, o Palmeiras faz isso. Acho que se o Coríntio pudesse, faria também, porque é um dinheiro diferente. O salário todo está em dia? Eu imagino que sim. Mas vou apurar aí, Sozinho. É, mas enfim, não tem visto. A imagem e a CLT. Mas não me parece que ninguém jogou, Zinho. Meio que de má vontade... Agora, o que vai precisar ser feito, Fabrício, só para a gente arrematar, é dar uma mexida. Talvez no esquema tático, talvez em alguns jogadores. O São Paulo tem um time titular com uma idade bem razoável, vários jogadores acima de 30 anos, que nesse momento da temporada, e ainda agora sem a motivação de ser campeão, de você conquistar uma Copa do Brasil, eventualmente uma Libertadores, é claro que baixa um pouquinho a guarda. É até natural que isso aconteça. Então, acho que o Zubeldi, nessa data FIFA, nesse período, vai ter que ser muito ligeiro em detectar quais são as mudanças mais necessárias, as que são realmente urgentes para o jogo contra o Vasco da Gama, que é na quarta-feira da semana que vem, o São Paulo, para continuar com boas chances de conquistar uma vaga para a Libertadores no ano que vem, tem que ganhar. Porque se o São Paulo não conquistar uma vaga na Libertadores, é com o orçamento do ano que vem, já anunciado na semana passada, que será ali contadinho, mais curto, mais limitado, do que nas últimas temporadas, são 350 milhões de reais para tudo, salários, contratações, a temporada inteira. Se o São Paulo não tiver a receita da Libertadores, for jogar a Sul-Americana, vai ser um ano para penar. A própria torcida, não sei se vai conseguir manter o entusiasmo dessas últimas temporadas, sem a Libertadores, sem o horizonte, pelo menos, da Libertadores no ano que vem. Sabe quem está nos acompanhando, Zinho? O Leandro Bochecha, lateral esquerdo campeão brasileiro em 2003, pelo Cruzeiro, aliás, campeão da Tríplice Coroa. Essa é importante naquele elenco, está acompanhando o programa ao lado do sogro dele, e do Sérgio, os dois, gente boa, porquêzinho? Da onde que o Leandro é? Ah, é de Nova Iguaçu, é da Baixada, uhu Nova Iguaçu. Leandrinho, um beijo para você e para o seu sogro, meu parceiro. Grande abraço, grande beijo aí ao Leandro e ao sogrão. Agora a gente vai fazer uma parada. Na volta, outro tema polêmico. Olha lá, camisa 99. Gabigol, o futuro de Gabriel Barbosa. Onde vai ser? Será que continua?